Quando a fé entra em ação, o milagre acontece. Testemunho de paz e vida. Qual o seu nome completo? Luiz Cláudio Pereira. Luiz Cláudio, o que estava acontecendo em sua vida? Dois anos que eu estava com depressão profunda, eu não conseguia dormir, tomar vários tipos de remédio. Mesmo assim, eu não conseguia dormir. Eu acordava para trabalhar, eu caía na rua, eu com vontade de se jogar no meio do carro. Eu não queria viver mais a minha vida. E Deus não deixava. Deus, não faz isso, não faz isso. Eu falei, meu Senhor, eu não aguento mais com essa depressão. Me ajuda, Senhor. Aí eu voltava para casa, à noite, mesma coisa. Dois anos assim, tomando remédio, remédio, vários tipos de remédio. E nada, eu caía no chão, me machucava. Aí eu tive um sonho. Quer ficar bom? Quer ficar curado? Procura uma igreja. Aí eu acordei e falei com a minha esposa. Eu tive um sonho. Para me procurar uma igreja. Mas não falou qual era a igreja. Aí eu estava nesse dia, passando mal. Acordei de manhã, passando mal, mal, mal. Aí eu falei assim, acho que eu vou para uma clínica. Aí eu fui para uma clínica aqui, no carro. Aí, quando cheguei na clínica, eu ia entrar de sócio. Aí, chegou lá, não, está fechado, não pode, acabou. Para entrar de sócio. Aí eu voltei. Ia para casa. Quando eu cheguei, peça aqui, paz e vida, eu parei. Aí eu falei assim, entra. Entra aqui. Aí eu entrei. Aí tinha um pastor que fez uma reação. Depois, quem fez uma reação, eu fui para casa. Aí, Jesus, volta de novo. Você tem que ser batizado. Você não quer ficar bom? Eu quero, Senhor. Eu quero. Eu não quero passar isso como estou passando. Esse desespero sem dormir, Senhor. Aí, Jesus falou, pai, pai. Aí eu fui com minha esposa. Aí, eu me batizei nas águas. Em meio de uma semana, eu fiquei curado. Eu larguei tudo, tudo, tudo. E agora estou aqui, dormindo bem, acordando bem. E eu não caio mais na presença do Senhor. Ô, glória. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Dois anos sofrendo. Está livre. Graças a Deus, estou livre. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Grande testemunho. Comunidade Cristã Paz e Vida. Um milagre espera por você.